O que você tem? É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu, dá mais por amizade Desculpa, não quero te assustar Mas quer um amor de verdade Estou aqui pra te dar Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me negar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu, dá mais por amizade Desculpa, não quero te assustar Mas quer um amor de verdade É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu, dá mais por amizade Sentimento nasceu, dá mais por amizade Desculpa, não quero te assustar Mas quer um amor de verdade Estou aqui pra te dar Desculpa, não quero te assustar